...idade... Viam um novo mestre, assim ele o fazia Ensinava ao seu povo palavras do dia a dia Tomava como a fome, os escas e a solidão Queria tudo que lhe sobrava de tanta corrupção Isso faziam deles esquecidos por governantes Mesmo causando problemas, Paulo foi perseverante Mostrou a todas as pessoas do sertão e da cidade Que acima de qualquer coisa o importante é a igualdade E hoje lembramos dele e fazemos essa homenagem Obrigado, Paulo Freire, por toda sua coragem E hoje lembramos dele e fazemos essa homenagem Obrigado, Paulo Freire, por toda sua coragem Obrigado, Paulo Freire, por toda sua coragem